Amanhã, no dia 25 de novembro, comemora-se o Dia Nacional do Doador de Sangue. Mas para marcar a data, o Hemocentro da Paraíba está realizando uma ação para sensibilizar a população para a importância da doação. Há com bons detalhes agora com Sabrina Barbosa. Dia 25 de novembro é o Dia Nacional do Doador de Sangue. Mas aqui na Paraíba, em específico no Hemocentro, já começou as comemorações para incentivar a doação a você aí de casa. Por isso, eu vou conversar agora com a diretora do Hemocentro, o Xirlanda Gadelha, que vai me falar um pouquinho sobre toda essa situação voltada ao Dia Nacional do Doador. A gente já está começando aqui as comemorações voltadas a incentivar o pessoal a doar sangue. Que mobilização vai acontecer aqui hoje? É muito importante hoje receber todos os doadores nesse dia que já antecipamos a comemoração do Dia Nacional do Doador. Então, todos os Hemocentros e Irmão Nucos estarão recebendo esses doadores para o momento festivo, distribuição de brindes, música ao vivo. E aí a gente tem várias atrações durante esse dia todo e amanhã também, para que a gente possa estar incentivando cada dia mais essas doações de sangue. Uma vez que a gente já sente que essa demanda, ela já está... Os doadores já estão diminuindo aqui ao Hemocentro. Então, os meses de novembro, os meses de novembro e dezembro, já sentimos essa dificuldade. Então, quero sensibilizar cada um que compareça aqui no Hemocentro. Esse dia é um dia de agradecimento a todos vocês, doadores. Muito bem. Foi muito importante você falar, Chirlene, a respeito dessa época de dezembro, que é uma época que, assim, o pessoal viaja, não dá o retorno aqui a quem já é assido na questão de doação, mas também é uma época que acontece muitos acidentes. Essa mobilização, ela vai se estender também, não só pelo respeito ao dia do doador, mas como é que vocês estão pensando já nos estoques do mês de dezembro? Então, nós estamos já com algumas caravanas, já estamos com a unidade imóvel, fazendo também coletas aí pela cidade, pela cidade de João Pessoa, pelo estado todo, né? Quando convocados, nós temos que fazer realmente uma seleção para ver o local, se realmente comporta a unidade imóvel. Para isso, a gente pede que entre em contato com o Hemocentro, para a gente ver toda a logística de estarmos disponibilizando também para fazer coleta. Mas a equipe está pronta, preparada, todos os Hemocentros e Hemonúveis, para que os doadores procurem, porque ninguém sabe o dia que vai precisar desse sangue. O sangue é vital, sem o sangue a gente não vive. É verdade. E tem as pessoas que podem doar, então a gente já vai aqui informar vocês aí de casa quem é que pode estar vindo aqui para o Hemocentro fazer a doação. Vocês vão ficar aqui nesse período de campanha hoje e amanhã. Então, quais são as pessoas que realmente, de fato, podem vir doar? Então, quem está bem de saúde, quem tem um peso acima de 50 quilos, pode doar entre 16 a 69, os menores de 18 tem que vir acompanhado de um representante e a partir dos 60, só doa se ele já for um doador. Então, você tem que dormir bem na noite anterior, não ingerir bebidas alcoólicas. Então, você fez uma tatuagem, uma micropigmentação, espera um período de 12 meses para agendar a sua doação, está tomando a medicação, espera terminar e comparece ao Hemocentro. Já estamos ansiosos com a vinda de vocês aqui. E com uma recepção bem calorosa. Me conta quem são esses dois aqui? Então, apresentando aqui para toda a Paraíba, é Moibinho e é Moibinho aqui para alegrar nossos doadores, para sensibilizá-los e saber que eles são muito importantes. Hoje é um dia de gratidão a cada um doador, dizer que sem vocês nós não conseguimos nenhuma gota de sangue. A gota de sangue é valiosa e a gente sabe que é necessário para aquelas pessoas que vocês vão levar esperança, levar um sorriso e levar alegria. É isso aí, doador de sangue é importante, né? É doar sangue, né? Porque você salva vidas. Isso aí.